Bom, está aqui ao vivo nos estúdios do Balanço Geral o deputado federal Johnny Marcos. Tudo bem, Johnny? Prazer em cumprimentá-lo. Tudo bem, Johnny. Como é que foi a conversa ontem? Foi boa ou não? Foi igual a sua. Foi uma conversa boa, conversa comum. Só para as pessoas entenderem, Johnny é do PRB, né? E o PRB tem um pleito, que nós vamos falar daqui a pouco, que é uma vaga na chapa majoritária, né? No grupo liderado pelo governador Jackson Barrito. E ontem houve uma conversa entre o grupo do PRB e o governador. Por isso que eu perguntei se a conversa foi boa. Foi boa. Mas como é que tu sabia dessa conversa? Como é que você sabia? Não, mas a conversa foi amplamente divulgada, né? Que aconteceria. Verdade. Então, nós temos uma... Nós chegamos no momento eleitoral, esse ano é um ano eleitoral, e nós nos preparamos, inclusive, para enfrentar esse momento. O Brasil vive um momento muito difícil, porque a classe política, uma grande maioria, está desacreditada pelo eleitor. A gente percebe que as pessoas buscam uma renovação de alguma forma e os partidos políticos precisam se organizar. Geralmente, eu venho aos programas de TV para falar do meu trabalho como deputado federal, das emendas que eu consigo para Sergipe, das bandeiras que eu defendo. Mas, nessa conversa, nós falamos sobre política. O pastor Johnny, além de deputado federal, é presidente estadual também do Partido Republicano Brasileiro. E essa conversa foi para tratar exatamente da situação política do PRB, mas também, na maior parte do tempo que nós estivemos conversando com o governador, foi falado também sobre a situação do Estado, a crise que o Estado vem passando, as dificuldades para cumprir a agenda do governo, que é pagar o servidor em dia, os aposentados em dia, a falta de recursos para trocar mais obras no Estado. Então, o governador fez uma explanação geral sobre isso e falou em algum momento sobre política também. O PRB simplesmente pontuou o que nós já viemos falando há muito tempo. Você, Fábio Henrique, também é presidente de partido, sabe que nessa hora de conversa sobre política é preciso que fique bem claro quais são as pretensões de cada partido. E o nosso partido, o Partido Republicano Brasileiro, o 10, tem nomes que têm condição de disputar o pleito nessa próxima eleição. Então, em todas as vagas, todos os cargos que estarão disponíveis. Nós temos nomes para enfrentar uma eleição para governador, temos nomes para enfrentar uma eleição para senador, para deputado federal, nós temos uma boa legenda para deputado estadual e o PRB vem se preparando para isso. Mas a prioridade do PRB é lendo, disputando a vaga de Senado? Olha, eu, como estou deputado federal, naturalmente devo concorrer à eleição, à reeleição para o mesmo cargo. É natural que seja assim. O pastor Heleno é um político que já foi deputado estadual, foi deputado federal antes de mim, disputou uma eleição no sertão de Sergipe, em Canindé de São Francisco, contra um grupamento que há muitos anos comandava a cidade de Canindé. Teve uma vitória espetacular, o pastor Heleno sempre enfrentou eleições difíceis, naturalmente nós não temos apoiamento político suficiente sempre para vencer eleições. Por exemplo, eu me tornei deputado federal por Sergipe e só tive um prefeito me apoiando, que foi justamente o pastor Heleno. Tirando Heleno, não teve um prefeito que declarou apoio a Johnny. Então, no entendimento político, é um tipo de vitória na eleição diferenciada, porque não há apoiamento de prefeitos. E geralmente se pauta a possibilidade, ou se faz uma avaliação em relação à possibilidade de eleição... Pela quantidade de prefeitos que apoia. É, tem tantos prefeitos. Inclusive aqui em Sergipe tem uma coisa interessante. Você conversa com os pré-candidatos a deputado, cada um anuncia que tem uma quantidade X de prefeitos. Pode ser soma da mais do que 75. Da mais do que 75 prefeitura. Eu acho que tem gente buscando prefeito de Alagoas, da Bahia. E tem um detalhe, Johnny, me permita interromper. Você disse no começo da sua fala, essa será uma eleição diferente. Essa história do cidadão dizer o seguinte, Ah, porque eu tenho apoio, fulano me apoia. Olha, a população, cada dia que passa, a população está colocando na cabeça, o povo vai votar em quem quiser. Não é em quem você mande, ou eu mande, ou fulano mande. Não é porque o prefeito vai mandar, porque o cidadão vai votar. O povo vai votar em quem quiser. Eu acho que essa eleição, isso vai ser muito forte. Esse sentimento do povo dizer o seguinte, Por que eu tenho que votar no candidato que o prefeito mandar? Eu vou votar em quem eu quiser. Não desmerecendo o apoio dos prefeitos, até porque 100% dos prefeitos de Sergipe são meus amigos. E eu procuro enviar a emenda para todos os municípios. Eu coloquei no meu coração uma determinação de quando terminar o meu mandato, esse mandato de deputado federal, eu quero ter cumprido o objetivo de enviar recursos para cada município do estado. E o senhor vai conseguir isso? Estou conseguindo. Eu já estou em 60 e tantos por cento, quase 70% dos municípios já receberam recursos de emendas parlamentares do meu mandato, do meu trabalho. Ô, Johnny, você que está... Eu acho que o trabalho de vocês em Brasília volta agora em fevereiro. Volta em fevereiro. Dia 1º de fevereiro. Eu não sei se você tem conversado com o governador, você não é da base do presidente Temer. Não, não sou. Você vota contra os projetos que... Contra. Inclusive, quero dizer às pessoas que vão votar contra a reforma da Previdência. Exato. O empréstimo que o governador tanto pleiteia, importante para o estado, para a recuperação de estradas, né? O próprio André disse aqui no programa, e o Carlos Marum, que é o ministro que manda nisso tudo lá em Brasília, ele não escondeu, dizendo o seguinte, olha, o empréstimo vai ser condicionado a voto na reforma da Previdência. O governador pediu o seu voto para a reforma da Previdência? Olha, interessante essa história. Daqui a pouco eu vou voltar em Heleno, mas é interessante. O Marum fala o que ele quer, né? André é um grande líder. Ele é equilibrado, trabalha para ajudar o presidente Temer. A maior dificuldade de André é justamente o Temer. Porque trabalhador, André Moura é, tem feito o máximo que pode pelo estado, mas o governo federal, na verdade, não é bom para Sergipe. Eu posso pontuar isso. O nosso empréstimo, todo mundo tem dúvida se vai sair. Você acha que vai sair? Daqui a pouco eu digo. Eu queria que saísse, porque é bom para o estado. É verdade. BR-101, o que é que você viu de retomada de obra? Tem 20 anos que está aí. Então, mas a promessa de 8 meses atrás é que seria retomada. Aeroporto, o que é que está acontecendo no aeroporto? Nada. Por aí. Canal Xingó, no sertão? Nada. Então, se fala muito, mas o governo federal é ruim para Sergipe. Ruim. Se nós formos comparar Sergipe com Alagoas, a quantidade de recursos que Alagoas recebeu nesses últimos tempos, comparado com Sergipe, se compararmos Sergipe com a Bahia, a quantidade de recursos que a Bahia recebeu em relação a Sergipe, então há promessas muitas. Sim, mas o governador pediu o seu voto? Não, não pediu. O governador não pediu. Pelo contrário, o governador ficou triste porque condicionar voto da Previdência a o desespero que Sergipe está passando e a necessidade do empréstimo é uma covardia muito grande, Fabio Henrique. É muito grande. E o Maru simplesmente foi muito infeliz em falar isso. Ele foi infeliz e claro. E a Bete não escondeu. O Maru é um deputado que quando aprova uma reforma que é ruim para o povo, mas ele entende que o governo venceu, ele faz dancinha no Congresso. Ele lançou a música de Benito de Paula, tudo está no seu lugar. Isso é uma garçã. E aí recebeu de Benito de Paula uma resposta à altura. À altura, porque nós não podemos tratar... Benito de Paula, tudo está no seu lugar a um ser bem grande. Aí eu digo, nós não podemos tratar a política como se ela fosse uma queda de braço, uma disputa de quem ganha e de quem perde. Nós temos que lembrar que quem está lá na ponta, que é o povo, está aguardando recursos, salário em dia, médico nos postos, remédio. Então nós temos que ter a responsabilidade de entender que nós temos um compromisso com o povo e não com o governo. Nós vamos votar naquilo que o governo quer quando for bom para o povo, como essa reforma. O que é proposto nessa reforma, Fábio Henrique? Nós precisamos, povo brasileiro, fazer um sacrifício pela Previdência, certo? Vamos fazer um sacrifício pela Previdência. A senhora que é professora, que iria se aposentar com 15 mil, vai se aposentar só com 5. O senhor, que é um trabalhador, um funcionário público de 40 e tantos anos de trabalho, que se aposentaria com 20 mil, vai se aposentar só com 5. Todo mundo vai diminuir a aposentadoria para salvar a Previdência. Mas as Forças Armadas, não. O Poder Judiciário, não. O Poder Legislativo, não. O Poder Executivo, não. Algumas aposentadorias especiais, não. É como se o governo dissesse assim, vai morrendo aí, que eu morro depois. Morra você primeiro? Não existe isso. A reforma pega todos, alcança todos e todo mundo faz sacrifício pela Previdência, mas não é justo pegar 20% da população mais pobre e sacrificar em nome de uma reforma. Agora, vamos lá. Vamos voltar ao início da nossa conversa. PRB disse ao governador que só apoia ou só anuncia apoio a Belivaldo quando o governador definir que Heleno vai estar na chapa? Agora, foi que nós conversamos. Certo que o governador perguntou sobre o ato do PRB em apoiamento a Belivaldo, como o seu partido já fez isso, fez um ato. E nós dissemos que estamos dispostos e prontos para fazer o ato. Só que cada coisa no seu momento certo. E qual será o momento? Um político brasileiro, não vou me lembrar o nome agora, disse que não se faz nada politicamente antes do Carnaval, né? Então, a gente espera passar o feriado do Carnaval. Nós estamos trabalhando junto ao grupo para saber da possibilidade de Heleno participar desse próximo pleito como candidato ao Senado. Por quê? Porque o pastor... Então, o ato será feito depois do Carnaval? Pastor Heleno, certamente. O pastor Heleno colocou o nome dele à disposição do povo para disputar uma eleição para o Senado. Nesses últimos seis meses, Fabio Henrique, é impressionante como as pesquisas que são feitas por vários institutos. Instituto A, B, C, D, instituto ligado à imprensa, ao jornal, a blog, a site, institutos de responsabilidade no Estado, mostram que Heleno cresceu em porcentagem muito mais do que qualquer outro pré-candidato. E hoje, no grupamento que nós fazemos parte, Heleno é o candidato que mais tem intenção de votos da população. A pergunta que a imprensa coloca muito. Heleno pode ser candidato ou a condenação que ele recebeu no Tribunal Regional Federal o impede de ser candidato? Então, é preciso que as pessoas entendam o que acontece com Heleno. Heleno, ele passou por dois processos por conta de uma injustiça que ele sofreu no passado. Naquela eleição, quando Heleno foi acusado por conta de ambulâncias e tal, e tal, e tal, que foi provado pelo Ministério Público, até porque as ambulâncias não foram compradas naquela empresa, não foram compradas, foi provado, mas todos os deputados do Brasil que indicaram ambulâncias, e o governo tem essas coisas. Agora mesmo, as pessoas que estão me ouvindo e me assistindo, muitos municípios do Estado de Sergipe vão receber ambulâncias. Ambulâncias, é verdade. É o governo fazendo um pacotão e entregando para a população, através dos deputados que apoiam ele. Sabe quantas ambulâncias eu mandei para Sergipe? Quantas? Zero. Você não apoia? Não apoia. Mas em função do nosso tempo, Heleno pode ou não pode? Aí o que aconteceu? Heleno ganhou no tribunal do processo administrativo, 7 a 0, todos os votos a favor dele. Depois disso veio um processo criminal que o promotor, não satisfeito por perceber que Heleno não tinha, tinha sido absolvido, não devia nada, fez um outro processo. Que esse processo foi julgado a revelia, porque não houve comunicado para que Heleno pudesse se defender. Quando ele soube do processo, já não dava mais tempo, quem defendeu Heleno foi um defensor público, e naquele momento, por conta do processo a revelia, não houve uma defesa satisfatória. Nós fizemos o recurso, o direito é bom, ele já tem um processo que foi derrubado, que foi provado que ele não tinha culpa, inclusive dois assessores dele que também foram denunciados, foi provado que não tinha culpa, não houve culpa, mas fizeram um lixamento eleitoral tão grande... Mas ele, então, ele está recorrendo, digamos assim. Recorrendo com o direito bom e poderá, sim, certamente disputar a eleição tranquilamente. E isso é um problema para muita gente. A gente começou a receber ataques que antes não recebia. Por exemplo, inventaram uma história de que estávamos desligados da igreja e que a igreja havia nos tirado e que... A quem interessa isso? Nunca foi relevante saber se estávamos ou não ligados à igreja. Continuamos ligados à igreja como sempre estivemos, nada mudou, mas criaram um factóide, uma situação... Então, para resumir, depois do carnaval, vocês anunciam. Vamos conversar e vamos anunciar. Agora, por que é que não foi feito anúncio? O PRB não sai do governo. Nós queremos anunciar apoiamento ao pré-candidato a governo e, ao mesmo tempo, anunciar o apoiamento à pré-candidatura de Helena ao Senado. Se não pudermos fazer... Se hoje formos anunciar isso e vai causar constrangimento ao grupamento, por isso não fizemos. Não anunciamos. Porque nós estamos aguardando para que o grupamento diga... Pode anunciar. Helena pode ser pré-candidato ao Senado. O PRB fica no governo. Está no governo. Toda vida esteve. Um abraço, Dionne. Um prazer em reencontrá-lo. Prazer é nosso. Sempre amigo, deputado federal, Johnny Marcos.